É do Pará Continuar o nosso rolê aqui por Tucuruí, ó. Não é do Pará, vocês já me viram fazer de tudo. Já comi turu, já joguei futebol, já nadei por todos os cantos desse estado. Mas hoje tem uma história diferente pra gente. Quem vai apresentar é o Pedro. Tudo bom, seu Pedro? Tudo bem. Pedro, pernambucano. Pernambucano, isso. E apaixonado por aviação. Apaixonado por aviação. Meu amor, meu chão dói voar. Como é que o senhor veio parar aqui? Olha, na eletronorte, né? Nós trabalhamos na eletronorte, né? Ficamos malzinho há muito tempo e nos apresentamos, né? E está aposentado, né? Ainda aproveitando a vida. Fizemos o curso de piloto de esportivo, né? E estamos aqui, voando. Sim, voando. E aí, será que o senhor pode me levar? Vamos sim. Será um prazer, uma honra. Fazemos um panorâmico aqui pra região. E ó, como só podem ir em duas pessoas, né? Eu e o senhor. Duas pessoas, isso. Então, pois hoje eu que me serei a cinegrafista. Ótimo, ótimo. Estou aqui com o equipamento. Vou filmar tudo pra vocês. O checklist já foi feito e nós estamos prontos pra voar. Perfeito. Gente, que experiência. Valeu demais. Muito, gostou. Eu estava brincando com ele lá em cima, que aí eu entendi o porquê que ele não saiu de Tucuruí, não voltou pra Pernambuco. Pois é. Ficou o meu segundo lar, né? Meu verdadeiro lar, Tucuruí. Certo? Com esse voo, com essa área aqui, com essa natureza linda, esse pôr do sol maravilhoso aí, entendeu? Sempre eu vim aqui voar. Continuo convidado. Com certeza. Maravilhoso. A gente ficou muito feliz e ainda quer que eu voe mais, né? Sim. Olha, nós temos 10 minutos ainda pra fechar o tempo. O pôr do sol aqui em Tucuruí é um pouquinho mais tarde, né? Então, ainda dá uns 10 minutos no voo. Mas ainda não é nesse avião aqui, não? Não. É no mais leve. No mais leve. Porque ele diz que é sem essa estrutura toda aqui. Então, pô, também. É isso. Ok.